Na reportagem a seguir, vamos exibir um pouco mais dos eventos teste realizados no Rio de Janeiro. As competições de basquete e alterofilismo serviram para testar a Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra. Concluída em dezembro, a Arena Carioca 1 inaugurou em grande estilo a temporada 2016 de eventos teste para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Na primeira competição realizada na instalação, entre 15 e 17 de janeiro, o time brasileiro garantiu a prata no Torneio Internacional Feminino de Basquete. Na semana seguinte, foi a vez do alterofilismo. Disputada de 21 a 23 de janeiro, a Copa do Mundo das Américas de alterofilismo abriu a série de eventos teste de olho nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. Emoção e força lado a lado A competição valeu pontos para o ranking que define os classificados para os Jogos Olímpicos. A Arena Carioca 1, que vai sediar os jogos de basquete e do basquete em cadeira de rodas. Além do Rugby em cadeira de rodas, conta com 16 mil lugares. Até março, ela vai ser palco ainda de outros 4 eventos teste. Luta Olímpica, Taekwondo, Rugby em cadeira de rodas e Judô. A instalação será integrada ao Centro Olímpico de Treinamento, incluindo instalações permanentes multiuso com áreas para atletas e técnicos. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em Brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal.